Estamos felizes porque o Senhor tem nos ajudado a vencer as dificuldades, as lutas, as provações, número 8, fazendo favor. E por essa razão eu quero exaltar o Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, e nós estamos aqui nesta noite para enrandecer ao Senhor. Glória a Deus, aleluia! O nosso Deus já abriu os céus, nem a chuva, o nosso Deus não é aquele que busca a quantidade, mas a qualidade da nossa adoração para Ele. Então, você que entrou por essas portas, entre confiando que o Senhor está te vendo, e que Ele está pronto para abençoar você aqui neste lugar. Aleluia! Eu quero adorar o Senhor com uma canção, e eu convido a você que souber, ouve comigo, se não souber, adore ao Senhor, porque o nosso Deus Ele está aqui neste lugar. Amém? 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 Se as portas estão fechadas e não tem falde, o meu Deus está dizendo, ainda não é o fim, meu filho estou Estou te vendo, guardando a sua vida no perigo. Se o inimigo diz que está tudo acabado, você está sozinho, ninguém está do seu lado. Se o inimigo diz que está tudo acabado, você está sozinho, ninguém está do seu lado. Se o inimigo diz que está tudo acabado, você está sozinho, ninguém está do seu lado. Se o inimigo diz que está tudo acabado, você está sozinho, ninguém está do seu lado. Se o inimigo diz que está tudo acabado, você está sozinho, ninguém está do seu lado. Se o inimigo diz que está tudo acabado, você está do seu lado. Se o inimigo diz que está tudo acabado, você está do seu lado. Se o inimigo diz que está tudo acabado, você está do seu lado. Se o inimigo diz que está do seu lado. Se o inimigo diz que está do seu lado. Aleluia O Deus que você serve Ele tem tudo com você E vai te levantar Creia Levantar Quem te viu chorando Vai te ver sorrindo Quem te viu pra baixo Vai te ver pra cima Quem te viu calado Vai te ver gritando Eu te conviroso e a vitória é minha Quem te viu na prova Vai te ver na bênção Quem te viu perdendo Vai te ver ganhando Quem te viu caído Vai te ver pé Só o poder do teu sucesso De nada alegre Eu te ajudo Eu te sustento Eu te amarei Eu te renovo Eu sou o guarda de céu Eu sou o arroz Na bala do meu Sou desejado Entre as nações Sou esperado Tras multidões Sou teu amigo De todas as horas O teu deverino Pra morrer A sua vitória Aleluia Toma a voz Eu sou a tua vitória Nesta noite Eu sou o Jesus Amém Sou o Senhor Amém 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 Amém